Abertura Isso vai acontecer? Exatamente, vamos lá ver Ermac, Johnny Cage, Set Modifiers Johnny Cage é espetacular Vai lá mano, é também crossroads Crossroads é esse não é? Vamos lá pessoal Crossroads da hell São as roads do Toni Kroos The Kroos Road Tais proudo de mim, tais maravilhoso É pra andar sempre por um bocado? Eu no início, por favor Pera aí, match modifiers O chão dá choque de vez em quando Airstrikes caem uma vez do céu 15 segundos? É só 15 segundos pra luta WTF? Coordenadas, armor, temos mais vida Falling head, caem cabeças do céu E dark combat Acho que vai ficar no escuro Quais fazer das combos? Eu vou fazer baixo de trás tudo O tu é baixo de trás também É baixo de trás também É basicamente? 2, 3 O que é que vai acontecer? O que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que? Em armor de combat Acertámos um no outro Mas a vida nunca desce O que é que vai acontecer? Basicamente tu não cais ao chão com os golpes agora Ah ok Isto é muito difícil Só temos 15 segundos, meu! Continua a bater, simplesmente, a ver se quer que tira mais vida, porque não cai. Ninguém cai. Continua a... Leva-te a merda! Leva-te a merda! Leva-te a merda! O que é a bater? Eu não sei como eu ganho. Não vai ser só isto. Eu ganho. Oh man, o que é? Isto foi muito bom. Agora vamos fazer, sei lá, rematch com outros modifiers. É isso. Não, não. Eu acho que fiz man. Faz bola. Acho que fiz man, ok. Vai para cima, rematch. É assim, vamos testar outros modifiers a ver se conseguimos lutar com os personagens. Com os personagens. Que é isso? Podes passar um modifier se quiser, para não ter muita cena. Olha, Electric te falas outra vez. Estás emenanado, vais perdendo vida solzão. Oh my god. Temos super. Caem rockets. Eu sei que você vai ficar emenanado só. Smoke assist. Tens smoke assist. Não sei o que isso é. O smoke te ajuda se calhar. E Portal Combat outra vez. E Super Degeneration. O que é para que me venha? Degeneration X. Ok. Quack it. Let's go, bro. Tens smoke. Violencias super. Ai estou aqui. Pai é o Portal Combat outra vez. O que é isso? Ganhaste barras de super. Acho eu que vou poder fazer White Spray. Ok. Parece tão maior os personagens. Ai meu Deus. Que é o teu missile. New pens. Que confusão meu. Musion. Não sei o que está acontecendo. Herma Queens. O que é que faz isto? O que é que faz isto? Bais de trás Bais de trás Agora eu sabe Eu lembro que quando jogava o Tekken e os jogos antigos eu às vezes fazia as cenas Tipo, era sempre... Eu vou ficar sempre aqui de pé, assim me lembro os jogos de lejão É sério que eu não me gosto, não Oh my god, é sério Oh f*** What? Seja castor Oh, já está Oh no, you m**** F*** Vamos já à última de 3 A última de 3, com os mesmos gays também Com os gays, novos cenas Rewards Ah lá, rematch new modifiers, bora Let's go Ah lá galera, outra vez É muito OP, mas é OP às vezes É muito fixe, eu gosto da tela acima dele Quick apartheid recovery, o que é que se quer dizer? Dá-me um soco rápido, acho eu O soco para cima é rápido, way of life O que é que é? Mixed up, deve trocar os controles, trocar os botões Ah ok Sem super meter os dois A subir, gelo por os dois Hell Hands Fogo, a dar soco, se calhar e Fire Fist O que é que é o quick apartheid? Ai meu deus, olha Olha Oh f*** Isso é um apartheid, é um apartheid normal É o apartheid normal Agora faz, faz, faz Bais triângulo Não, Bais triângulo Bais triângulo É o apartheid normal do Mortal Kombat O que é isto? Ray of Hell Ai meu deus Não esqueça de usar muito o triângulo e o quadrado, que é tipo soltos Estamos com os meus informes Eu não sei pouco com o triângulo É soltos Ou 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 Oh, eu estou lá então, vai Você vai pegar o saco de um nível comum Oh, eu estou com os dentes Oh, raiz de dor Oh, raiz de dor Oh, o que eu estou fazendo? Você é um f****** Você teleporta como um f****** robô Oh, eu não fui cá, eu Eu não fui cá, eu não fui cá Oh, eu não consigo morrer, eu não consigo morrer Não, não faça isso para mim Não, não faça isso para mim Não, não, não Só para mim Só para mim Ficámos uns dois para ele E eu fiquei um segundo depois Fiquei um segundo depois de ir Fiquei com vantagem para um soco Fiquei com vantagem para um soco Fiquei com vantagem para um soco Olha para as baixos triângulos muitas vezes Fiquei com vantagem para um soco Oh, eu vou ficar aqui assim Oh, eu vou ficar assim Oh, eu vou ficar assim Um boné Só vou tentar fazer um aparcado O cara assim Ah, não é isso que eu quero fazer, não é isto? Por que é que o baixo para cima está a fazer? Oh, estranho Ai, vamos lá lá Não quero crescer Basicamente, cada versão especial da personagem Daquelas três tem um É aquilo, exatamente Cada versão da personagem Cada versão da personagem daquelas três tem golpes diferentes que a outra não tem Ah, ok, já entendi É, este é um gol porque ele faz bem spam E este Fundo na campanha, é um chato É o que faz aquilo Se estiveres à minha frente, vai ser apanhado Ai, tu podes moquear, podes moquear Uma pessoa nunca bloqueia esta merda Hum, depois do mal de campo Oh, na água da oleá Ai meu Deus, está bem que ia ficar O que é isto vermelho? É, acho que é mau Acho que é mau É mau, é que eu estava ali não fez nada Bora Oh, pá Para de me cair de cima, gelo da merda Oh, patada na boca de Brunito Oh, men, eu sei, estou sempre a ficar preso Isto é para aqui Oh, parilotas Eu perdi Que raio de cena Isto é completamente caótico Patético, acho que eu vou dizer Patético F***ing Aramak Bom, foi uma boa luta, mano Foi, um pouco chato Com os efeitos ao redor É ainda bom Ainda inglês, ainda falamos em inglês O que é que você vai fazer, pessoal? Até o próximo episódio, malucos! Adiós Adiós